Situação extremamente grave, situação difícil vivida por essa família lá no Paranuá. O assalto foi no dia 2 de março, começo deste mês. As vítimas estavam trabalhando ali, o mecânico na oficina, acompanhado da esposa e dos três filhos pequenos, inclusive uma criança de colo. Quando os assaltantes entram na oficina, cada um armado, um já aponta a arma para a cabeça do mecânico, enquanto o comparsa aponta a arma para a mulher que segurava a criança. E essa mulher ali, por instinto de mãe mesmo, já puxou as crianças para perto dela. É possível ver quando eles entram, tem uma criança no meio da oficina brincando ali, sem saber o que estava acontecendo, é chamado pela mãe. E em seguida os assaltantes pegam os pertences dessas vítimas, dinheiro, celular e outros pertences que eles conseguiram roubar e fogem. A ocorrência foi registrada na delegacia do Paranuá, mas a informação é de que esses autores podem ser menor. Confirmando essa possibilidade, a investigação vai para DCA e infelizmente é mais um caso onde menores aterrorizam, praticam uma barbárie como essa na frente de crianças e no final não vai dar é nada. Tchau, tchau.